Música Já era só uma tarde, centro de operação marítima de guarda-costa arraia o melding de um boto piscador local que está a perder pela má. A bordo de boto, está a ter dois rômer com a sala para a má, já era só uma índia. A má, já era só uma noite, mas já era só uma índia, mas já era só uma índia. A família se despeçou por dia, tomou contato com a guarda-costa para fazer uma busca para os dois rômer. Muita hora, despeçou um helicóptero de guarda-costa para estar com a busca do boto para o norte de Aruba. Já uma tarde, tem um vaso de salva-bida, um vaso e um tanque de gasolina na altura de Vachela Beach, que está a querer e que está a pertenecer no boto Mila que está a perder. A guarda-costa também dirigiu um drone conjuntamente com o boto Cotter nombrado Iaguar, para assim assistir com a busca. Depois de uma hora de larga, a guarda-costa anulou a busca devido na escuridão. Já era uma hora de trempando começar com a busca da bec na qual momento, e o drone constatou uma curva com nota 31 de sinal de vida na Vachela Beach. Depois de uma hora, encontrou um de duas curvas sem sinal de vida na Emerson Beach. A mesura autoritária de guarda-costa e a KPA que dirigiu o site e aqui a logra de identificar e curva como dois pescadores no local perdi. Que o policial deruba a que encarga que curva e a estar uma investigação. Wilfred van den Biesen, Daily Notícia. Massão Feliz Now Camina Caio 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 Cum Caio Caio